É que o governo boliviano tem questionado o projeto da ponte. O governo boliviano, através de seus representantes da chancelaria, tem questionado de que ele gostaria de ter a navegação plena no Rio Madeira e que essa ponte fosse o vão livre, que a gente chama da ponte, em vez de 120 fosse para 180, e que o calado aéreo de VEI-16 fosse para 19,5. Isto implica no novo projeto. Se formos atender realmente a demanda boliviana, nós vamos ter que voltar para dentro do DENIT, soltar um edital de licitação do novo projeto, que praticamente é quase um outro projeto, e refazer esta obra, que vamos perder aí, quem conhece trabalha com a administração pública, entre soltar a licitação, fazer o projeto dessa monta, vai demorar aí, no mínimo, dois anos. E nós vamos perder, eu diria, com muita preocupação, tenho aqui hoje, porque perderíamos, principalmente, essa janela primeiro, o orçamento que está previsto no PAC, obra essa, já todos nós estamos aqui nesta Casa de Lei, sabemos que representa, ela está carimbada no PAC. Então, nós estamos com a obra já carimbada, garantida, no PAC. Seria importante que acontecesse. O que fazer? Eu, se eu pudesse dar um conselho, eu daria ao meu amigo diretor, Geraldo DENIT, que ele pudesse realmente sentar com a Marinha do Brasil, com a Infra, com a DAC, com os órgãos dele, o diretor do planejamento, doutor Luiz Guilherme, que é bastante competente nesta área, e se realmente elaborar uma nota técnica, mostrando que, para o que nós temos de navegação hoje, esse projeto, quando foi feito lá atrás, foi ouvido a Marinha, não foi feito aleatório, esse vão de 100 metros, 120 metros, porque, para o tipo de navegação, de comboio que nós, das balsas que nós temos condições de navegar, ali no Mamoré, este é o vão, perfeitamente aceitável. Agora, o sonho boliviano, que é listo, é justo de sonhar, ele quer navegar para uma madeira, que ele quer chegar ao Atlântico. Assim como nós queremos chegar ao Pacífico, os bolivianos sonham, como foi a madeira Mamoré, que eles traziam latex, a borracha, a castanha, através da ferrovia até Porto Velho, e Porto Velho, seguia rumo ao Atlântico. Eles querem, sonham, chegar ao Atlântico, só que eles querem agora, nós temos a opção já da rodovia, com a ponte vai ficar mais fácil ainda, chegar até Porto Velho, e embarcar na nossa hidrovia do Madeira. Mas eles sonham, que a partir de Rorreina Barca, a partir do seu rio desnavegável, da Bolívia, eles possam descer diretamente, até ao Atlântico, pelo Madeira. Só que, para isso acontecer, gente, nós precisamos fazer as eclusas de Giral e Santo Antônio, são duas eclusas, que não é eclusado hoje, nós temos grande barreira, e eu lembro, na época, que foi feita as hidrelétricas, essas eclusas não foram feitas, porque estavam em ossada, mais de um bilhão de reais cada uma. Temos esse dinheiro? Muito difícil, né? Precisaríamos também, o senhor conhece bem a região, temos os pedrais, ali, do Guaporé, chegada ali, Vila de Ata, os pedrais não é navegável, precisariam fazer a terceira hidrelétrica, a área que nós chamamos da Cachoeira da Esperança, para poder, você subiu o calado do rio e dar navegação. Teríamos que fazer, então, três eclusas. Estamos falando mais de três bilhões de reais, além de uma hidrelétrica, que está em discussão. Temos esse recurso para fazer? É interesse, eu sei que tem tratativa, tem acordo, do governo brasileiro, com o governo boliviano, e que estão fazendo estudo com o setor, com a EPE, o setor elétrico brasileiro, faz estudo hoje desse aproveitamento energético. Lógico, com o aproveitamento, você vai ter um dia, realmente, essa navegação. Mas esse dia, eu não sei, porque nós estamos já com mais de 100 anos e não estamos fazendo nem a ponte, estamos conseguindo fazer a ponte, iremos fazer essas eclusagens e essa nova hidrelétrica. Eu diria que esta ponte atende a necessidade. O comboio que nós temos no Madeira, que operamos, de Porto Velho a Itacoatiara, o comboio típico, são três balsas, cada um são três por três, nove balsas, cada um são 11 metros, uma boca de 33 metros por 180, maior rebocador 210. Perfeitamente, você poderia operar nesse rio. Você não vai estar trabalhando com um comboio maior, a não ser dar uns grandes rios. Você pode desconectar e fazer, ele é perfeitamente aceitável. Então, eu diria que cabe ao governo brasileiro, através do Ministério do Transporte e o DENIT, este convencimento ao governo boliviano que o melhor dos mundos, no momento, é deixar seguir a licitação com o projeto executivo hoje existente, para que tenhamos a obra, amanhã, que tenhamos essas eclusagens, tenhamos essas hidrelétricas, a terceira hidrelétrica do aproveitamento no Rio Madeira, possa fazer alargamento, se assim entender. Eu diria que hoje, perfeitamente, dá para, com a produção, o volume de carga que temos no Guaporé-Mamoré, a quantidade de balsa dá perfeitamente a navegar. Poderia aumentar a partir de Porto Velho. Eu acho que cabe, tecnicamente, os nossos técnicos competentes do DENIT, junto com a Marinha do Brasil, fazer essa nota técnica e fazer o convencimento ao Itamaraty e, consequentemente, ao governo boliviano. Esse é o meu sonho, para que esse sonho seja realizado do povo de Rondônia, realizado ao povo brasileiro, aquele povo também ali da fronteira, Guajará-Mirim, Guajará-Mirim. É o que eu tinha para falar, senhor presidente. Obrigado.